Muito bem, vamos continuar as nossas limitações constitucionais à competência tributária. Vamos para a nossa parte 3 do título competência tributária, continuando as limitações. A última limitação na parte passada foi o princípio da irretroatividade, nós conversamos aqui do artigo 150, inciso 3, a linha A, lembrando que este princípio da irretroatividade se aplica tão somente para a lei que institui ou aumenta o tributo, não tem exceção, conforme nós vimos, e nós agora vamos dar sequência no inciso 3 do artigo 150, que trata de outras limitações importantíssimas. Vamos lá. Princípio da anterioridade, muito importante, princípio da anterioridade, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a União, Estados, Distrito Federal e Municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada, publicada, a lei que os instituiu ou aumentou. Cuidado, nos mesmos moldes que o artigo 150, inciso 3, a linha A, princípio da irretroatividade que nós estudamos, só se aplica o princípio da anterioridade à lei que institui ou aumenta um tributo. É somente neste caso. Então, se a lei foi publicada em fevereiro de um ano, só no outro ano é que pode ser cobrado. Não é um ano depois, é no outro ano. Se foi publicada em junho, logo em janeiro do outro ano. Certo? Se foi publicada em dezembro, 31 de dezembro, já pode no dia seguinte, que é primeiro de janeiro, mas aí tem um detalhe que nós vamos estudar, que é o princípio da noventena. Mas o princípio da anterioridade é isso, você só pode cobrar o tributo no exercício seguinte em que haja sido publicada, publicada a lei que os houver instituído ou aumentado. Ok? Bom, vamos ver como é que funciona isso na prática. Se nós temos aqui uma publicação no ano de 2018, se a lei não traz a data da vigência, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil, determina que ela vai entrar em vigor 45 dias depois. Então vamos criar essa hipótese, vamos imaginar que a lei foi publicada e que não trouxe a data da vigência, então ela vai entrar em vigor 45 dias depois. A lei já está em vigor, já faz parte do mundo jurídico, mas se for uma lei que institui ou aumenta um tributo, a eficácia desta lei só no exercício seguinte. Cuidado, vigir, ter vigência significa fazer parte do mundo jurídico. Ter eficácia significa fazer efeito no mundo jurídico. Então observe, e até já foi uma questão da Receita Federal, colocando para colocar certo ou errado, ou seja, a pergunta era a seguinte, é condição de vigência da lei a sua eficácia? Não. A lei pode vigir, ter vigência, mas não ter eficácia. Pode já fazer parte do mundo jurídico, mas não ter eficácia em função do princípio da anterioridade. Então, agora, na mesma prova eu perguntava uma outra afirmativa, é condição de eficácia da lei a sua vigência? Aí sem dúvida, porque é impossível ter eficácia sem ter vigência. Mas ter vigência sem ter eficácia é possível em função do princípio da anterioridade. Já faz parte do mundo jurídico, mas não surge efeitos no mundo jurídico. em função do princípio da anterioridade. Mas, está aqui o Borbinha, lembrando que existem exceções. Como toda boa regra, tem exceções. As mesmas exceções com relação à fixação da alíquota, porque é permitido ao Poder Executivo fixar suas alíquotas, não há necessidade de lei. E se aumentá-las, não há necessidade de esperar o exercício seguinte. I, E, P, O, F, 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 I, E, P, O, F. Mas tem mais exceções, e nós já conhecemos. Os impostos extraordinários, evidentemente, não há necessidade de esperar o exercício seguinte. Os empréstimos compulsórios, quando instituídos por calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. E as contribuições para a seguridade social, porque não há necessidade de esperar o exercício seguinte. Basta esperar 90 dias. Ok? Então, exceções, I, E, E, P, O, F, I, E, P, O, F, I, E, E, P, O, F, I, E, P, O, F. Impostos extraordinários, empréstimos compulsórios, quando instituídos por calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. E as contribuições para a seguridade social, que poderão ser exigidas em 90 dias, sem necessidade de esperar o exercício seguinte. É assim que funciona, são as exceções ao princípio da anterioridade. Legal? Bom, mas tem um detalhe importante. Quando eu comentei a respeito da definição de tributo, de novo, a gente voltando para a definição. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei. Eu falei que poderia ser lei complementar, lei ordinária, lei delegada e medida provisória. Nós já sabemos até os quatro tributos que só podem ser instituídos por lei complementar. Mas a medida provisória é uma hipótese. Só que no caso da medida provisória, em se tratando de impostos, há um detalhe a ser observado. Vamos lá. O artigo 62 da Constituição determina que, em caso de relevância, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Essa medida provisória já surte efeito imediatamente, mas pode ser transformada ou não em lei pelo Congresso Nacional mais tarde. É lógico que é em caso de relevância e urgência, só que no Brasil se virou uma prática, uma fábrica de medidas provisórias que não tem nada de relevante nem de urgente, muito pelo contrário, tem de interesse. Mas é assim que funciona. E isso pode ser utilizado para instituição de tributos. No entanto, cuidado, hein, gente. Em se tratando de impostos, o que nós vamos ver agora diz exclusivamente respeito a impostos. A medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, exceto alguns que nós já vamos falar, só produzirá efeitos no exercício seguinte se houvesse sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Tem as exceções, nós vamos conversar sobre elas, mas o que acontece é isso. Se aqui foi feita a publicação da medida provisória, normalmente ela já surte efeito, mas se for para instituir um imposto, ela só terá eficácia no exercício seguinte, nós sabemos pelo princípio da anterioridade. Mas se for por medida provisória, para que tenha eficácia em 2019, no meu exemplo, ela tem que ter sido convertida em lei em 2018. Aí sim ela terá eficácia em 2019. Então, muito importante esse detalhe, mas cuidado, só se aplica para impostos. Só se aplica para impostos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completasso, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, Auditor Fiscal da Receita Estadual. Nós, eu que digo, eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, a aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro, legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Olha só, quero dar um recado, nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Está certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente, ou acesse nosso site, laconcurso.com.br, que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.